Será que Jantéx não bota a luz lá, se vim de mar, eu vou mandar descer do salto Vai deixar minha mão, acender meu caos e te trair E esse grave vai ter menos a ver, vou dar trabalho até de mar Fume que esconde e olha maluqueiro Aonde para as bolas, hoje é só cabrinho, os que não é só chora, tá numa garrinha Tô pra deitando, tá em fome, o pé rola, vira só É o sol, é o gelo, 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 é o gelo Aonde para as bolas, hoje é só cabrinho, os que não é só chora, tá em fome, o pé rola, vira só cabrinho Aonde para as bolas, hoje é só cabrinho, os que não é só chora, tá em fome, o pé rola, vira só cabrinho Aonde para as bolas, hoje é só cabrinho, os que não é só chora, tá em fome, o pé rola, vira só cabrinho